Olá pessoal, o deputado estadual Júnior Favacho do União Brasil apresentou nesta quarta-feira dia 16 em regime de urgência, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para execução de recursos de concessões públicas no estado do Amapá. De acordo com o parlamentar, o projeto de lei vai garantir, por exemplo, a utilização dos R$ 930 milhões destinados aos 16 municípios do Amapá através da concessão pelos próximos 35 anos do serviço de água e esgoto estadual, que foi firmado o contrato entre o governo do estado e o consórcio Marco Zero, vencedor do leilão ocorrido em setembro de 2021. Pelo projeto, 80% dos recursos serão para investimentos em capital e não poderão ser gastos com o pagamento de pessoal. Os municípios deverão detalhar em seus sítios a execução dos recursos e cabe à Assembleia, Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas do Estado a fiscalização. Dos 24 deputados, o projeto recebeu a assinatura de 18 parlamentares. Integrantes do Palácio do Planalto entraram em ação para tentar reverter o veto à filiação de Damales Alves no PTB de Roberto Jefferson. Na tarde de quarta-feira, aliados de Jair Bolsonaro ligaram para Cássio Ramos, novo secretário-geral do PTB, para marcar uma nova rodada de conversas a fim de costurar uma alternativa para que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos se filie no partido e dispute o Senado pelo Amapá. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim. Sem o PTB, Damales passou a flertar novamente com Republicanos, partido qual já vinha mantendo o diálogo desde o ano passado. Em um breve encontro na semana passada, no Palácio da Alvorada, ela avisou Marcos Pereira que deseja marcar a data de sua filiação aos Republicanos. Porém, a nova investida do Planalto pode mudar os rumos da ministra. Estas e outras você confere no seu melhor portal de notícias, diariodoamapá.com. Acesse e fique bem informado. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto